Olá! Essa dica vai pra você que tem um probleminha na hora de você fazer compra no iTunes. Cartão de crédito. Lógico, estamos no Brasil e muita gente não tem um cartão de crédito internacional. Pra resolver esse problema, a Apple implementou no Brasil um cartão pré-pago. Com o cartão pré-pago da Apple, é a maneira mais fácil de você poder comprar músicas, jogos e até mesmo acessar o serviço Apple Music. E você pode encontrar ele em qualquer lugar. Tem três valores. R$20, R$50 e R$100. O que você está esperando se você não tem um cartão de crédito pra cadastrar no seu iTunes? Compre logo o seu cartão pré-pago da Apple. Eu espero que você tenha gostado dessa dica.